É o GL Lonzinho, DJ Alemark, só corte na quebrada De morro pra morro, corto de foguete Abandonei a Mercedes As bebês se joga pra tá na naveira O vulto é um sopro, eu vou pra 013 Guarujá vou ficar crazy Vou enrolar o cabo dessa meia meia Tô gordão de uma lope Os bico faz intriga, as cretinas se envolvem Que é love, tá pagando de luck Lembro nas antigas fazia de boche Eu tô contando forte A bebida é de leboz firante Talento no pote, um suje choque Na quebra é só corte Tô da leste pra norte Nos coisão é pinote Tô tipo o dom do toque Se for pra acelerar Na oeste é só corte Na zona sul só corte Tá tudo nos conforme Eu quero ver pegar Tô da leste pra norte Nos coisão é pinote Tô tipo o dom do toque Se for pra acelerar Na oeste é só corte Na zona sul só corte Pra tudo nos conforme Eu quero ver pegar De novo pra morro corto de foguete Abadonei a Mercedes As bebê se joga pra tá na naveira As bebê se joga pra tá na naveira Quando tu é um sopro Eu vou pra 013 Guarujá vou ficar crazy Vou enrolar o cabo dessa meia meia Tô guardando de uma lope Os bico faz intriga As cretinas se envolvem Que é love, tá pagando de luck Lembro nas antigas fazia de boche Eu tô contando forte A bebida é de leibão Firaque Talento no pote Um suje choque Na quebra é só corte Tô da leste pra norte Nos coisão é pinote Tô tipo o dom do toque Se for pra acelerar Na oeste é só corte Na zona sul só corte Tá tudo nos conforme Eu quero ver pegar Alemarca no beat Só um pê-dão Alemarca no beat Só um pê-dão Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar